Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Cláudio para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. A ata reflete com exatidão o ocorrido na terceira sessão extraordinária que, iniciada às 20 horas e 30 minutos, se encerrou às 22 horas e 17 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Vossa Excelência dispõe de generosos dez minutos. Primeiramente, boa tarde. Queria saudar aqui o nosso deputado estadual Luiz Paulo, presidindo essa sessão no expediente inicial. Queria aqui saudar também a todos que estão nos assistindo na TV Alerj, a todos os deputados, deputadas, a todos os colaboradores dessa casa. E um dos meus fatos de hoje estar aqui abrindo o expediente inicial é sobre um ocorrido que teve ontem aqui, sobre um deputado estadual, Anderson Moraes, que pontuou algumas situações dentro do município no qual resido, no qual costumam falar que eu sou um deputado municipal, e eu sempre confirmo que eu sou um deputado municipalista mesmo, sou morador da cidade, cidade nunca teve um deputado estadual, e hoje eu estou aqui na Alerj para poder, sem dúvida nenhuma, honrar ao Estado do Rio de Janeiro, mas, sem dúvida, com foco na minha localidade, aonde eu tenho minha família, onde eu tenho amigos, aonde eu trabalhei como secretário de governo nos últimos quatro anos, e, sem dúvida nenhuma, a gente começa lá, nesse planejamento de governo, a gente começa uma história muito bonita. que eu gostaria também de saudar aqui ao prefeito Alain Bombeiro e parabenizar por tudo que tem feito na cidade, e agradecer por ter me dado a oportunidade de ser secretário dele, no qual eu me sinto muito honrado, e construindo junto políticas públicas, o povo acreditando, e hoje eu estou aqui na Alerj, na Casa Legislativa, podendo falar que eu fui o deputado mais votado da história da cidade, então, sem dúvida nenhuma, para mim, isso é um motivo de orgulho muito grande. E eu queria iniciar aqui, podendo ler aqui um breve relato de tudo que foi falado ontem, e eu acho interessante eu poder estar explanando isso para a população, para o povo de Mangaratiba, poder saber, de fato, do Estado do Rio de Janeiro, dos ocorridos todos, sobre o que o deputado citou ontem, deputado que eu tenho muito respeito, aliás, infelizmente, algumas falas ontem, eu não concordo, mas ele foi eleito legalmente para estar aqui, então, ele usa também o plenário para poder expor o que ele pensa. Mas, de fato, um deputado que eu tinha um respeito muito grande, mas, se mexer, obviamente, se falar do servidor público da minha cidade, de falar de um prefeito no qual eu fui secretário e pude, de perto, ver como pegamos o município e como estamos trabalhando hoje, sem dúvida nenhuma, eu vou ser contra, vou fazer, sim, um repúdio, porque eu tenho muita gratidão, meu pai me ensinou, quem tem caráter tem gratidão. Então, eu vou estar sempre defendendo a população de uma gratiba, ao servidor público de uma gratiba, vocês sempre vão ter o meu respeito e sempre vou brigar por vocês, e, sem dúvida nenhuma, o nosso prefeito Alan Bombeiro, que tem feito um trabalho incansável, e aqui eu vou dar uma lida para vocês do que eu preparei para poder falar na íntegra para vocês. Então, eu gostaria de utilizar essa minha fala para pontuar algumas considerações acerca do discurso do deputado Anselmo Moraes ontem. o parlamento classificou a ação da Secretaria de Meio Ambiente, desculpe, o parlamentar classificou a ação da Secretaria de Meio Ambiente em uma gratiba na propriedade do jogador Neymar, como pirotecnia. Foi dessa forma que ele se referiu ao trabalho de servidores que realizaram uma ação extremamente técnica e respaldada na legislação ambiental do município. A ação foi toda gravada para que houvesse informações suficientes para fundamentar o processo administrativo que estava sendo realizado em torno do dano ambiental naquela propriedade. Quando o deputado chama isso de pirotecnia, ele desqualifica o trabalho de uma secretária, mulher, dona de um currículo muito sólido e que é a nossa amiga secretária da Cheyenne Barreto. A secretária Cheyenne Barreto tem feito um trabalho consistente no município de Mangaratiba. É uma profissional extremamente capacitada para atuar nessa função, pois entende as particularidades de Mangaratiba e como é importante a defesa das áreas de proteção ambiental da cidade. Cheyenne é uma gestora com pós-graduação em Direito Ambiental e Auditoria e Licenciamento Ambiental. Atualmente, ela é presidente da ANAMA, Associação dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Toda a sua família tem vasto currículo nesta causa e contribui muito para a construção de políticas públicas no estado do Rio de Janeiro. O deputado demonstra não conhecer a legislação ambiental quando ele afirma que de modo ideal de ação da secretaria seria simplesmente ir na propriedade, intimar o proprietário e ir para casa. Existem regras no município de Mangaratiba, existem regras no estado do Rio e essas valem para todas as pessoas, sejam elas famosas ou não. E essa obra na propriedade do jogador estava sendo feita sem licença ambiental. Mas o deputado afirmou aqui em seu discurso que a ação da Secretaria de Meio Ambiente, nesse caso, foi para criar uma cortina de fumaça para esconder os problemas da gestão na cidade. Mas ele, na verdade, está desqualificando um trabalho técnico de uma secretária municipal para tirar o foco de uma série de infrações ambientais que estavam sendo praticadas naquela propriedade. Sobre os ataques gratuitos à cidade de Mangaratiba, que o deputado fez, faço aqui uma colocação de que as questões de crescimento desordenado são fruto de mais de 20 anos de outros governos que, efetivamente, nada fizeram para desenvolver a cidade de forma planejada, principalmente nas questões ambientais. E foi justamente no governo Alain Bombeiro que o deputado ataca o governo do prefeito Alain Bombeiro que muitas políticas públicas foram criadas e colocaram em prática para pavimentar um caminho de desenvolvimento da cidade em múltiplas áreas. Por fim, reitero que esta casa, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem um histórico de defesa dos direitos da população. E isso, o meio ambiente e eu, como representante legítimo de Mangaratiba, como deputado estadual mais votado da história da cidade, assumi um compromisso também como esta causa, produzindo um projeto de leis com o apoio do governo do Estado que tem se mostrado cada vez mais parceiro da cidade, da nossa princesinha da Costa Verde. Muito obrigado a todos e aguardo todos vocês hoje na cerimônia no Palácio Tiradentes às 18 horas que hoje será entregue através do meu mandato para o prefeito Alan Bombeiro aqui no Palácio Tiradentes às 18 horas num evento maravilhoso com uma pessoa maravilhosa no qual eu tenho muita honra de ter podido trabalhar junto e ser amigo e sem dúvida nenhuma. É um prefeito que pegou o mandato tampão, veio logo a seguir de um prefeito caçado, naquele mesmo ano passaram cinco prefeitos em seis meses mais ou menos e ele com muita sabedoria enfrentou dificuldades no município, conseguiu superar a pandemia, foi reeleito prefeito da cidade e com certeza Mangaratiba hoje vive um novo momento. Hoje Mangaratiba tem voz no Estado do Rio de Janeiro, hoje Mangaratiba que não é mais que obrigação tem um prefeito na cadeira que irá encerrar o mandato e a população está tendo muito orgulho disso e com certeza, como eu bem falei, não fale mal de Mangaratiba, não fale mal do servidor de Mangaratiba, não fale mal do prefeito de Mangaratiba que eu vou estar sempre aqui na defesa porque eu trabalhei sou morador da cidade e sei do avanço que Mangaratiba está tendo nos últimos anos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e eu tenho certeza que Mangaratiba unida, governo do Estado, prefeitura e câmara de vereadores a população que vai ganhar. Então viva Mangaratiba, viva a cidade princesinha da Costa Verde. Muito obrigado. Eu convido o nosso companheiro deputado Luiz Cláudio a assumir aqui a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Próximo orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência está disponível por dez minutos. Em exercício, deputado Luiz Cláudio, meu companheiro de PSD, ouvir com atenção a sua fala em defesa da população, do corpo funcional e do prefeito de Mangaratiba. Parabenizo, Vossa Excelência, pela sua fidelidade. Fidelidade ao município que o senhor trabalhou como secretário. Fidelidade à população de Mangaratiba e fidelidade a quem votou em Vossa Excelência, o transformando no deputado estadual mais votado do município. E também fidelidade ao prefeito que foi o seu chefe hierárquico enquanto o senhor foi secretário. Então, parabenizo a fala de Vossa Excelência, porque se todos os deputados cuidassem das suas bases com afinco, com destemor, possivelmente o nosso Estado estaria um pouquinho melhor. Dito isso, vou voltar aqui à pauta que eu me propunha a falar, registrando aqui a presença da nossa deputada Lucinha. E foi bom, deputada Lucinha, que Vossa Excelência tenha chegado nesse momento. Que, primeiro, queria publicamente pedir desculpas à Vossa Excelência, porque eu tive que suspender a reunião de bancada porque estava eu e tinha sido convocado para a reunião dos líderes para discutir a pauta e cometi com Vossa Excelência um pecado de não lhe ter avisado. Então, estou lhe pedindo desculpas publicamente. Mas, aproveitando a presença da Vossa Excelência e do deputado Luiz Cláudio, eu iniciaria a dizer, deputado Luiz Cláudio, que nós saímos daqui ontem às 22 horas e 22 minutos. E não foi do gabinete, não, foi do plenário, porque daqui eu fui direto embora, nem no gabinete eu fui, até porque já estava quase fechado. E saímos por quê? porque ficamos discutindo uma pauta intensa, cheia de projetos polêmicos. E hoje, aceitei o convite da deputada Lucinha para ficar na audiência pública, promovida pela Comissão de Saneamento Ambiental, Exatamente para debater um problema seríssimo, que é o navio, vou falar sobre isso, que está encalhado nas proximidades da Ilha Grande. Um navio de 300 metros de comprimento, com 50 metros de largura, com 185 mil toneladas de carga de minério de ferro. E, como ele partia do porto de Itaguaí em direção a Singapura, evidentemente, estava com seus tanques de combustíveis, como ainda estão lotados. E ele errou o rumo, saiu do canal de navegação e bateu contra o talude desse canal. E a deputada Lucinha pediu que eu fosse nessa audiência pública somente no período de 10 horas até 10h35 que teria a reunião, como teve do Colégio de Líderes, principalmente com os deputados de oposição, para discutir a pauta de ontem. Mas, senhor presidente, eu só estava dizendo que nós saímos aqui às 22h22 e 22 minutos e, 10h da manhã, estávamos atendendo a demanda da deputada Lucinha. E me surpreendi porque a deputada Lucinha não é presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, nem tampouco é a vice-presidente. e ela estava lá solitariamente. Pelo menos, até eu sair, o único deputado presente, além dela, era eu. Porque é muito cômodo os deputados, às vezes, quererem os títulos honoríficos de participar das comissões XYZ. mas chega na hora de trabalhar, não aparecem. Então, eu queria chamar atenção para essa questão. E queria chamar atenção também, deputada Lucinha, para uma outra questão. Se nós podemos estar aqui presencialmente até as 22 horas e 22 minutos, e na quinta-feira seguramente esse prazo vai ser maior, eu sou hoje, possivelmente, o deputado que soma o maior número de anos vividos, 77 anos e meio. Eu não falto. Estava aqui no plenário ontem, estou aqui hoje. Por que tem que ter votação remota? Não se justifica mais votação remota. O governo não mandou para casa um projeto de lei cruel do SuperaRio, alegando que a Covid-19 acabou? então também tem que acabar a votação remota e tem que ser tudo presencial, tudo presencial. Porque também, sendo toda a presença em plenário de corpo presente, evidentemente vai aumentar também os quóruns nas comissões permanentes. senhor presidente, ontem o senhor estava aqui em plenário, assistiu. Eu sou, salvo eu de memória, o terceiro suplente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria fazer um voto separado. Como é que eu vou fazer sem voto separado se eu não sou titular? Pela inconstitucionalidade do SuperaRio. Resolvi pedir verificação de votação no parecer do relator da CCJ. E, para surpresa minha, não completou os sete titulares. Num dia de uma importância relevante. E se chamou também os dois suplentes. e teve que chamar o deputado Luiz Paulo para votar. E eu apresentei o meu voto divergente. E ontem não era um dia qualquer. Era um dia que a base do governo devia estar toda aqui. Porque tinha em pauta oito projetos de lei vindo do poder executivo. Então, estou chamando atenção para essas contradições que nós temos vivido. É claro que o senhor vai dizer que o meu tempo está acabando, é verdade, mas eu queria fazer um último comentário. esse navio que está lá na Bahia da Ilha Grande, para não dizer que é a Bahia de Sepitiba ou Bahia de Angra da Ilha Grande, se esse acidente se agravar, e estou falando para a vossa excelência que é de Mangaratiba, o turismo, a atividade comercial nos municípios, a atividade pesqueira vai ficar abalado por anos. Qualquer multa ambiental jamais pagará o prejuízo ambiental financeiro que vão ter os municípios limítrofes? A começar pelo do Rio de Janeiro, porque pega ali parte de Santa Cruz, passa por Itaguaí, passa por Mangaratiba e vai até a nossa Angra dos Reis. E, quiçá, como está bem levantando vossa excelência, até Paraty. vem a gravidade do problema, deputada Lucinha. Eu perguntaria à vossa excelência para concluir, deputada Lucinha, se a senhora vai fazer uso da palavra depois, vai? Então, senão eu ia chamar a senhora para a minha parte, chamar a senhora, fazer uso da palavra, eu vou cumprir meu tempo com vossa excelência e dar por encerrado a minha fala. Obrigado, presidente Luiz Cláudio. Solicito ao novo deputado Luiz Paulo para presidir aqui novamente a sessão que ainda tem nossa deputada Lucinha, nossa querida Lucinha, para também usar o expediente inicial. Muito obrigado. A próxima oradora escrita é a nova deputada Lucinha. vossa excelência dispõe de grandiosos dez minutos. Boa tarde a todos os presentes. Um abraço fraterno ao nosso deputado Luiz Cláudio. Eu mesmo, até fico muito feliz quando vi o deputado Luiz Paulo presidir na sessão. É muita alegria. Luiz Paulo, no manhã que nós iniciamos a audiência pública de hoje, como vossa excelência colocou com muita clareza, ela começou às dez horas da manhã e terminou às doze e trinta. Enquanto vossa excelência estava presente na audiência, pôde ter o alcance do problema ambiental que pode causar um navio localizado hoje, não está mais localizado na Baía de Sepitiba, isso que eu queria explicar à vossa excelência, durante o percurso dessa audiência pública, o representante do INEA que é responsável pela fiscalização, e eu cobrei, o representante do INEA, por que não multou até hoje a CSN, porque tem na licença ambiental que qualquer incidente que aconteça com um navio que transporte qualquer tipo de produto que pode causar impacto ambiental, como no caso do INEA de ferro, teria que ser comunicado ao INEA. como o INEA demorou cinco dias para tomar conhecimento que houve esse incidente com esse navio, é um navio com a bandeira da Libéria com destino a Singapura, transportando 185 mil toneladas de minério e com os tanques cheios de combustível. Então, deputado Luz Paulo, na colaboração que foi feita ali por parte do defensor público que estava presente, o doutor Eduardo Scholl, com mais a representação dos pescadores, ouvindo também representante da Marinha que no início estava se sentindo desconfortável porque talvez não esteja acostumado a ser indagado pelo parlamento e eu falei para ele que de forma nenhuma o parlamento fluminense tem alguma coisa contra, mas todos nós amamos a Marinha do Brasil, elas não representam, porque eu fiz um questionamento do porquê a Marinha, no momento que aconteceu um incidente com esse navio e que foi no canal do Porto de Itaguaí porque que a Marinha automaticamente não notificou o órgão competente com a INEA, porque parece que eles trabalham de uma outra forma. Quem comunicou o que aconteceu ao INEA foi posterior, cinco dias depois. Mas, deputado Luz Paulo, o que nós observamos? Eles contrataram uma empresa para fazer os primeiros concertos das avarias do casco. isso dentro da Bahia de Sepetiba. Foi contratado duas empresas internacionais, nós estamos pedindo agora o nome delas e qual é o potencial técnico das pessoas que trabalharam na recuperação de partes dessas avarias. E é assim que o navio conseguiu flutuar novamente, eles rebocaram esse navio, ou rebocaram, o navio foi sem reboque, conseguiu chegar até a ilha do Bananal, entrada da Ilha Grande. Está lá até hoje, Luiz Cláudio, na Ilha Grande. Eu perguntei o porquê que o navio não seguiu o seu trajeto normal, que é a Singapura, porque ainda estão fazendo conserto de outras partes de avarias do navio. Eu solicitei que fosse encaminhado à Comissão de Saneamento Ambiental do Plácio de Pautas. Todas as avarias foram constatadas, quais foram as empresas que trabalharam nesse conserto, dessas avarias, e perguntando também à representante dos postos lá de Mangaratiba, e ela nos informou que ela faz, a Marinha faz a fiscalização. Mas de que forma? Vai lá e olha o navio. Olha o navio e vê se não houve nenhum impacto no entorno. Isso só não resolve o problema, deputado Luiz Paulo. Então, eu solicitei a próxima vistoria que for feita da Marinha ou do INEA, eu estarei presente junto com o deputado, junto com o defensor público doutor Eduardo e mais algum deputado que queira estar presente para verificar em loco se realmente o navio tem condição de seguir para Singapura, ele vai ficar atracado ali, fundeado na Baília da Ilha Grande, que no meu entendimento é um risco. A população da Ilha Grande está temerosa com isso, porque a Marinha disse que deu uma nota dizendo que não corria risco, mas a população não recebeu essa nota. Deputado Luiz Cláudio. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde à senhora. Eu me coloco à disposição para estar com a senhora juntamente com a oficialização do INEA e todos os órgãos para poder estar próximo, porque, de fato, como eu falei aqui, a gente acaba pontuando muito bem na região, tenho muito orgulho de dizer que eu sou um deputado municipalista e como o nosso líder Luiz Paulo falou, é muito importante a gente ir nas nossas bases. Talvez poderia ser muito melhor qualquer outras ações dentro do Estado, dentro de finalização. Então, eu me coloco à disposição para estar com a senhora e todos os órgãos na próxima finalização. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Luiz Cláudio, vai ser importante a sua presença, porque você é conhecedor daquela região, eu conheço também um pouco daquela área ali da Mangaratiba, país de Sepetiba, país de Delia Grande, mas eu acho que o nosso papel no Parlamento é acompanhar e ver de perto como é que está sendo feita essa fiscalização, deputado Luiz Paulo. Que eu perguntei, qual é o dado que vocês têm concreto por parte da Marinha e se acontecesse um dano ambiental, se fosse rompido lá a parte da carga e que toda ela fosse despejada ali na Bahia de Sepetiba? Quais seriam as providências que a Marinha ia tomar? Sabe qual é a resposta que eu recebi? As empresas de navegação têm um protocolo para acidente de desastre ambiental. É o protocolo das empresas. Será que esse protocolo realmente existe? A preocupação nossa, no meu entendimento, é muito grande. Será que realmente existe? Por parte da Marinha, ela não tem esse protocolo. ela só faz o acompanhamento. Agora, o INEA é que fiscaliza. O INEA só toma conhecimento cinco dias depois. Então, nos causa surpresa, indignação. E eu responsabilizei o INEA porque o INEA tem que tomar as medidas que são cabíveis. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Quando o pescador na Bahia de Sepetiba está fora da área do pescado dele, a apreensão é feita na hora da rede, de tudo que ele tem. Ele sobrevive da pesca. ele tem uma pequena embarcação. Ele perde tudo. Isso por parte da fiscalização do INEA, como também da Marinha. Agora, num caso desse, um navio dessa proporção, com 185 mil toneladas de minério, não receber multa nenhuma, não temos que aguardar o desenrolar do procedimento. Falei, quando? Já tem 48 dias que o navio está alocado. a Bahia de Sepetiba é agora adentrando a Bahia da Ilha Grande. E todos nós que moramos naquela região temos essa preocupação, não só com a questão do pescador, mas dos moradores, do turismo. Porque se dá um problema de grandes proporções, quem é responsável? Depois que aconteceu, quem é que vai resolver depois? E mais preocupada ainda fiquei, deputado dos casos, quando a Marinha respondeu que ela não tem mecanismo nenhum, que quem tem esse mecanismo é a própria empresa de navegação, a operadora, no caso, é a Sinergi, é uma operadora que faz esse transporte, esse minério todo. Então, ela tem um protocolo. Mas que protocolo é esse? Nós convidamos hoje a CSN, que ela é responsável pelo minério. Ela que vendeu o minério. Ela que vendeu o minério. A contratação da Sinergi foi porta da CSN. E eles não estiveram presente hoje na audiência pública. Então, como nós temos a audiência, a CPI, que já foi instalada, a CPI já está praticamente, já estamos até marcando a primeira audiência. Nós vamos convocar a CSN para ela poder responder o porquê ela não esteve presente, o porquê que ela se omitiu, o porquê que ela não comunicou ao INEA no momento que aconteceu o acidente. Tem uma série de fatores que estão ainda obscuros. A representante da Delegacia dos Portos lá de Mangaratiba, é tal Pina, não tem um sobrenome que eu não me recordo. E ela se reportou dizendo, olha, deputada, se a senhora quiser entender com mais profundidade, nós vamos contratar uma pessoa. Não precisa contratar ninguém. Nós só queremos o que realmente aconteceu. De fato, as providências que a Marinha tomou espero que possa acontecer as providências. Agora, deputado Durspaulo, ainda bem que tem essa CPI. Talvez assim a CSN venha, porque ela que vendeu o minério. Então ela é responsável. Mesmo tendo uma operadora para fazer o transporte minério, ela é responsável. A licença ambiental é dela. Isso foi no canal de Itaguaí, que a gente chama de Porto de Itaguaí. Foi no canal. Quando ela saiu do Porto de Itaguaí, ela já entrou ó, Bahia dentro. Aí deslocaram de um lugar e botaram. Aí chamam na entrada de um trecho lá da Bahia, da Ilha Grande. Então, mais uma vez, deputado Durspaulo, foi importante a sua participação. Pena que a vossa excelência teve que sair, porque, é claro, hoje a pauta de amanhã está complicadíssima. Eu sei que a questão do Supera Rio está tirando o sono de muita gente. Nós estaremos aqui para defender a população e principalmente aquelas pessoas que precisam, que recebem o Supera Rio, por necessidade, para poder sobreviver. Então, eu queria agradecer a todos e dar essa satisfação a todos que estão nos assistindo, principalmente a você, Luiz Paulo, que estava lá e teve que se retirar. Mas eu consegui tocar a audiência pública com o apoio da assessoria da TV Alérgica. Eu quero agradecer muito a minha assessoria e agradecer também a defensoria pública que deu todo o suporte necessário. Obrigado. Muito obrigado, deputada Lucinha. Registrando também a presença do deputado Dionísio Lins em plenário. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.